Eu pesquisei sobre o discurso do medo e a busca sobre segurança em diversos bairros e camadas sociais. Então eu fui em condomínios fechados em São Paulo, em algumas casas aqui de Barão Geraldo, de famílias, e em duas casas na periferia de Sumarec, aqui na região metropolitana de Campinas. A ideia era entender como o medo influencia no tratamento do espaço público e na política, se tem algum medo das elites de aproximação das classes mais baixas, e como que as classes mais baixas também entendem essa preocupação com a segurança pública. As perguntas foram mudando ao longo da pesquisa, eu descobri meio que três coisas. A primeira é que para as camadas mais baixas essa questão não é tão importante, então outras questões como moradia, saúde, educação, são muito mais importantes do que a própria segurança, apesar de eles serem os mais afetados pela criminalidade. Enquanto que para as camadas mais altas a percepção da violência, ela variava muito de acordo com o bairro onde eles moravam. Então pessoas que moravam em bairros mais homogêneos tinham menos medo, e também aceitavam mais programas assistencialistas, como Bolsa Família, Prouni, etc. Outra coisa que eu descobri, que ficou bem claro, foi que todas as camadas sociais já adotaram algum tipo de medida de segurança, alguma tática, tipo não sair de casa à noite, trancar porta, ter cachorro, ter câmera, enfim, N coisas, e que isso não é visto como algo ruim, mas como algo completamente natural, e que eles já não saberiam viver sem isso. Então apesar de haver um incômodo com essa questão de uma vida melhor, mais tranquila, eles não sabem muito, ninguém sabia muito bem definir o que seria isso. E a última coisa que apareceu foi, dentro dos condomínios fechados, que as pessoas basicamente não usavam a estrutura dos condomínios, né? Era basicamente usada pelas crianças, ou como forma de aumentar o valor do imóvel, ou, tipo, é bom saber que existe. E a única coisa que os moradores realmente entendiam dos lugares que eles moravam era o esquema de segurança. E aí E aí E aí E aí E aí E aí